Eu acabo de ouvir as últimas manifestações do senador Fernando Collor de Alagoas, no que diz respeito à situação da violência, não, da segurança pública do meu Estado. Mas não vou tratar desse assunto. Eu vou tratar de um assunto que reputo da maior importância para que os brasileiros conheçam o que representa Alagoas, que não é apenas as ruins notícias, mas o que de bom tem naquele Estado. E nós fomos privilegiados da natureza e os investimentos que têm sido feitos através do governo do Estado, uma parceria com o governo federal, no que diz respeito a um dos setores que eu reputo da maior importância para este país e, particularmente, para o Nordeste brasileiro. O turismo, senhor presidente e senhores senadores, senadoras, é uma das atividades mais prósperas da economia alagoana. Todos os indicadores divulgados pela Secretaria de Turismo e pela Secretaria Municipal de Provoção do Turismo, de Maceió por órgão do governo federal, companhias aéreas, agências de viagem e pelo setor hoteleiro, mostram que o produto interno bruto do Estado depende cada vez mais da renda que é gerada todos os anos por essa indústria promissora. Assim, o Estado de Alagoas tem bons motivos para comemorar o crescimento do setor, o aumento constando do fluxo de turista nacional e internacional, a implantação de novos empreendimentos, a crescente geração de emprego e renda, a melhoria significativa da qualidade da mão de obra para a Secretaria do Estado do Trabalho e Qualificação Profissional, de julho de 2012, profissional, o turismo foi um dos três setores que mais apresentaram resultados positivos na geração de emprego do Estado nos últimos anos. Segundo dados da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraero, o fluxo de passageiros no aeroporto Zumbi dos Palmares chegou a 819 mil nos primeiros seis meses de 2012. Desse total, 130 mil desembarcaram em junho, o que representou o crescimento de 24% em relação ao mesmo período de 2011 e 38% em relação a 2010, no mês de julho de 2012. O movimento foi ainda maior, em 150 mil desembarques. No final de 2012, Alagoas ganhou sete novos hotéis, o Heat Street Meridiano, Brisa Mar, Holiday Inn, Barra Bali, Complexo Iloa, Ponta Verde e Praia Francês. A inauguração desses empreendimentos significou a inserção de mais de 3 mil novos leitos e 1.065 empregos diretos e 4.260 empregos indiretos. Segundo dados da Secretaria de Turismo, em 2007 a 2012, 19 novos hotéis foram instalados. Em Alagoas houve cinco ampliações e duas recuperações de unidades. Foram gerados, Sra. Presidente, 2.696 empregos diretos e 10.744 empregos indiretos. O total de investimento representou cerca de R$ 342 milhões, o que proporcionou a criação de 4.548 novos leitos. A mesma fonte informa que, até 2014, haverá um incremento total de 13.734 novos leitos, com a geração de 5.553 empregos diretos e 21 mil empregos indiretos. Até 2014 está previsto o surgimento de mais 10 hotéis. Dessa maneira, estima-se que o Estado estará preparado para receber turistas que virão assistir à Copa do Mundo e à localização de Maceió, próximo das cidades-sede, como Salvador, Recife e Natal. Sem dúvida alguma, abre essa porta e facilita o acesso dos turistas da Copa para conhecer a capital do programa Praias da Copa. Todavia, mesmo com a previsão desse significativo aumento de leitos, o infra-aéreo adverte que o fluxo e a ocupação hoteleira continua crescendo, principalmente em Maceió, que recebe o maior número de turistas que visitam o Estado. De acordo com aquela empresa, no mês de novembro de 2012, foram registrados um crescimento de 26,8%, comparado com o mesmo período de 2011. A cadeia do turismo alagoano, com os olhos voltados para a Copa do Mundo em 2014, espera atrair para as praias milhares, milhares de turistas que virão assistir os jogos na capital nordestina, mais próxima a Recife, Natal e Salvador, e os próprios jogadores. Uma das ideias para viabilizar a recepção é favorecer boa oportunidade de lazer e hospedagem, fora do circuito agitado das partidas em lugares aprazíveis, com infraestrutura adequada, hotéis de primeira linha, com locais para treinos, reuniões e concentrações, sala de imprensa bem equipada e uma estrutura tecnológica que permitia a comunicação instantânea em qualquer lugar do mundo. Os dois balneários da costa do Corais Norte, no extremo litoral norte do estado Maragogi e Japaratinga, já na divisa com Pernambuco, estão sinalizados que poderão preencher as condições necessárias para receber esse público. Os hotéis Salina, Maragogi e Costa Dourada e Miramar, que dispõem de mais de dois mil leitos, estão interessados em trabalhar junto para atender essa demanda. Maceió também, presidente, se prepara para lucrar, para trabalhar e para ajudar, para oferecer. Com obra de saneamento, estão em curso em várias áreas da região. Maríton, no litoral sul, o destaque é a conclusão da duplicação da L-101 Sul até Barra de São Miguel, sobre a L-101 Norte, rodovia que liga Maceió e Maragogi, passando por toda a região litorânea, que liga Alagoas a Pernambuco, segundo informações da Secretaria de Infraestrutura, a recuperação da via estará totalmente pronta até a Copa do Mundo. No que se refere às obras de implantação de esgotamento sanitário, rede de abastecimento de água, que beneficiam diretamente o turista e a população, o governo do estado tem empenhado todos os esforços. Estão sendo implantados em todo o estado, mais de 120 quilômetros de rede de esgotamento sanitário e de abastecimento de água, que irão favorecer diretamente o turismo em mais de um milhão de habitantes. O exemplo das obras de saneamento da Praia do Francês, um dos mais ilustrativos. Inegavelmente, o evento mais importante do futebol mundial se configura como uma oportunidade ímpar de apresentar a Lagoas ao país e ao mundo, como um dos destinos que merece ser visitado. Dessa forma, em 2012, para divulgar todo o seu potencial turístico, a Lagoas participou de 24 eventos nacionais e internacionais, realizou encontros em Portugal, Chile, Argentina e várias cidades brasileiras. A Lagoas é um estado privilegiado em belezas naturais, além de cidades históricas, gastronomia, artesanato, folclore. Lagoas e rios de 213 quilômetros de litoral são pontilhados por piscinas naturais, enriquecidas pela segunda maior barreira de corais do mundo. As praias são belíssimas, emalduradas por coquerais falésias, coloridas e dunas, um verdadeiro capricho da natureza. Somente em Maceió são 40 quilômetros de praias de areia branca, águas transparentes, piscinas naturais, mar tranquilo, coquerais deslumbrantes e sol praticamente o ano inteiro. O mergulho nas piscinas naturais de Ipioca, Pajussara, Paripueira, Praia do Francês e Bar de São Miguel, onde as águas são transparentes e repletas de peixes encantam os visitantes. Para quem pratica o surf, a Praia do Francês e Bar de São Miguel, Jatiuca e Pajussara são ideais. Distante 135 quilômetros de Maceió, encontramos a cidade de Piaçabuçu, onde as bases, a Mata Atlântica, as dunas, os coquerais e a desova das tartarugas e os voos das aves migratórias chamam a atenção e definem a beleza do cartão postal naquele lugar. Em Piaçabuçu, o Rio São Francisco, senhora presidente, oferece um espetáculo inigualável de natureza. Lá, o turista tem a oportunidade de observar o ponto de encontro das águas com o mar. Finalmente, para completar o passeio nesta região paradisíaca, não se deve deixar de caminhar nas areias finas, nas dunas douradas, especialmente entre os meses de maio a setembro, quando as chuvas formam lagoas e possibilitam um visual único ao visitante. Como podemos concluir, as praias de Alagoas já ganharam destaque em todo o Brasil e no exterior. Recentemente, o site Bero-Americano, viajantes com, em conquista, em pesquisa realizada com 350 mil usuários, apurou que as praias alagoanas foram eleitas pelos entrevistados as mais bonitas do Nordeste. O trabalho selecionou sete. Em primeiro lugar, ficou a Praia do Francês. Em segundo lugar, a Praia do Gunga, uma ponta de areia branca repleta de coqueirais que avança para o mar e une as águas do Oceano Atlântico com as águas do Rio São Miguel. Eminentes colegas senadores e senadores, pelo menos cinco destinos são imperdíveis no litoral alagoano. O primeiro reconhecido no Brasil em várias partes do mundo é a Praia do Francês, localizada no litoral sul. Os outros são Praia dos Borros, no litoral norte. Praia de Maragogi, também no litoral norte. Segundo o Polo Turístico do Estado, Praia do Gunga, localizada entre o Mar e a Lagoa do Roteiro, e a Praia do Pontar do Peba, no litoral sul, onde o Rio São Francisco encontra o mar no município de Piaçabu Sul. Cada, com todo esse patrimônio natural, é importante dizer que neste ano de 2013, a indústria do turismo estadual já está devidamente preparada para superar os ganhos registrados em 2012. Dessa maneira, Sra. Presidente, Srs. Senadores, artesãos, taxistas, recepcionistas, garçons, bares, restaurantes, hotéis, pousadas, companhias aéreas e outros prestadores de serviços adicionais, certamente terão o que comemorar até o final deste ano. Segundo o dado da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a previsão para 2013 é que o fluxo de turista chegue a 250 mil apenas entre os períodos de 15 de dezembro a 15 de janeiro. De acordo com a Associação, dos últimos 15 dias deste ano até a primeira quinzena de 2014, a taxa de ocupação dos hotéis deverá ser superior a 95% e em vários estabelecimentos chegaram a 100%. Para o governo do Estado, esforços estão sendo feitos para que a renda do turista, do turismo este ano, chegue a 10% do PIB. Para isso, as autoridades governamentais, as companhias aéreas, agentes e as empresas de turismo estão fazendo o trabalho conjunto para aumentar o número de voos nacionais e internacionais. Os cruzeiros marítimos, treinar pessoal e melhorar a infraestrutura, que serve diretamente ao turista. Maceió, senhora presidente, conhecida por ter uma das orlas mais bonitas do país, está entre as cinco cidades mais procuradas do Brasil, junto com Fortaleza, Rio de Janeiro, Natal e Salvador. Em levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa, Estados de Capacitação e Turismo, em 31 cidades, em todos os Estados e no Distrito Federal. A região norte apareceu como a mais procurada por 64% dos entrevistados. Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, como vimos no decorrer deste pronunciamento, o governo do Estado tem procurado investir para melhorar a infraestrutura que atende ao turismo, com ações eficazes nas áreas de saneamento, abastecimento de água, acesso viário, energia e segurança, preservação do meio ambiente e qualificação dos produtos e serviços. A título de exemplo, a entrega da duplicação da LCTU Sul entre a capital e a base de São Miguel. A muito reivindicada é a realização de um grande sonho, de um progresso e de desenvolvimento. Por fim, temos a obra da Alça da Flamenguinha, que reduzirá a distância do aeroporto de Maceió a Maragogi, no litoral norte, e a duplicação da rodovia da L220, no trecho que liga os municípios de Bate-São Miguel e São Miguel dos Campos. Os recursos da ordem de R$ 33 milhões fazem parte do convênio firmado com o Ministério do Turismo. Senhora Presidenta, eu peço paciência à Vossa Excelência, porque é da maior importância dessas manifestações para que o Brasil conheça melhor a Lagoas, não apenas nas manchetes negativas, mas a Lagoas tem muita coisa bonita para que as pessoas que não conhecem possam desejar conhecê-las. Ao finalizar esse pronunciamento, não poderia deixar de reconhecer que o governo do Estado tem colocado o turismo como um dos eixos mais importantes de sua atuação pública. Inegavelmente, esse apoio tem contribuído para alavancar o seu desenvolvimento e para transformá-lo em uma das peças mais dinâmicas da economia do Estado de Lagoas. Por isso, senhora Presidenta, senhores e senhoras senadoras, eu gostaria de aqui fazer um chamamento à população do meu país para conhecer aquele pedaço abençoado de terra do Nordeste, para saber, na verdade, o que é que a Lagoas produz. A Lagoas não produz apenas a má notícia. A Lagoas produz aquilo que de melhor tem para oferecer ao Brasil e ao mundo. Muito obrigado, minha querida senadora do meu querido Estado do Rio Grande do Sul, pela benevolência de vossa excelência em proporcionar a este deputado, aí o senador me vai dizendo, fazer com que os brasileiros dos mais distantes rincões deste terrão maravilhoso possam conhecer as maravilhas do meu querido Estado de Lagoas. Muito obrigado, presidente.